Boa tarde, então nós estamos aqui vendo os vídeos da fundações jovens que eles postaram em criações no site brana.org e vocês podem ver os diferentes sites que estão listados no final da página em brana.org. Aqui está um vídeo que foi feito a respeito das montanhas do Arizona e de Montana, sobre as plantas e os animais que há por lá. Eu espero que seja uma bênção para vocês. Agora, aqui está o vídeo que Deus vos abençoe. Aproveitem isso e compartilhem com as suas famílias, seus amigos, suas igrejas, seus pastores, seus professores, seus jovens e suas jovens famílias para que eles captem a visão. Encorajem as vovós, as mães, os pais, os vovôs a inscreverem e a incluírem os seus filhos para fazerem os questionários de fita. Vocês encontrarão questionário de fita aqui abaixo, na tela, um link para isso. Então, todo mês há duas fitas que as crianças ouvem e os jovens ouvem. Nós esperamos que vocês também ouçam os pastores, as famílias, as mães, os pais, que os avós também ouçam e que respondam àqueles questionários de fita no papel. As perguntas que vocês têm no vosso coração, no futuro, vocês saberão sobre elas. Talvez, agora mesmo, ao ouvirem essas fitas, vocês obterão as respostas para as perguntas que existem no coração de vocês, a fim de vos ajudar em suas vidas com Jesus Cristo. Agora, nós entraremos no vídeo. Que Deus vos abençoe. Vocês têm gostado das criações e dos vídeos de aula em casa? Eles têm sido maravilhosos, não é mesmo? Antes de entrarmos em nossa lição de hoje, por favor, fiquem em pé. Vocês em casa, por favor, fiquem em pé. Vocês abrirão com uma palavra de oração. Gabriel. Nosso precioso Pai Celestial, nós viemos a Ti hoje, Senhor. Te agradecemos por Tu nos dares a oportunidade e nos reunimos para falarmos sobre o Teu profeta. Te agradecemos pelo irmão Joseph, o qual tornou-se possível para nós. Rogamos que Tu estejas com ele por construirmos um local de aprendizagem e que esteja com aqueles que farão essa lição em seus lares, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Obrigada, irmão. Podem se sentar. Hoje nós falaremos sobre alguns lugares especiais do oeste. Quantos de vocês já estiveram no oeste dos Estados Unidos? Vocês em casa já estiveram lá também? Vocês sabiam que quando o irmão Bran era um garotinho, ele tinha um desejo de ir para o oeste? Na verdade, por volta dos 12 anos de idade, ele escreveu uma poesia sobre isso. Em seguida, essa poesia, observem qual tempo isso aconteceu. Sentado aqui, um garotinho com folhas de papel. Eu estou solitário, ó, tão solitário do distante sudoeste, onde estão a cair as sombras mais profundas sobre a crista da montanha. Eu posso ver um coiote espreito ao redor da névoa roxa. Eu posso ouvir um lobo gritando lá embaixo onde pastam os touros. E em algum lugar no cânion eu posso ouvir um leão gemer. E tão longe nas montanhas de Catalina, na linha do Arizona. Com certeza o senhor estava inspirando o irmão Branagh quando ele escreveu essa poesia. Nós podemos ver que o oeste era um lugar muito especial para o irmão Branagh. Hoje nós falaremos sobre geografia, clima, animais do deserto e uma variedade de plantas. Há 11 estados adjacentes que constituem o oeste. O irmão Branagh pregou em vários desses estados. O primeiro estado do oeste sobre o qual nós falaremos hoje é Montana. Montana é um belo estado montanhoso localizado perto da fronteira com o Canadá. Curiosidades. O nome Montana vem da palavra espanhola Montana, que significa montanha. Montana é o quarto maior estado nos Estados Unidos. Montana tem mais espécies diferentes de mamíferos do que qualquer outro estado nos Estados Unidos. Existem cerca de 100 espécies, incluindo o bisão, o alce, a raposa vermelha e os ursos pardos. Alguém se lembra qual evento significativo ocorreu em Montana? Ana, ela, foi quando Deus deu a ele um sinal eterno. Perfeito, sim, Deus deu ao irmão Branagh um sinal eterno. E ele disse, eu te darei um sinal eterno outra vez. Ele disse, olhe para o oeste de onde você está. E eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar bem devagar, sabem? Oh, que coisa, o Espírito do Senhor! Eu senti como se eu pudesse gritar e chorar, e eu olhei e vi uma montanha com gorros brancos. Eu disse, eu não sei. Eu não vejo nenhum sinal eterno nela. Ele disse, o teu nome está escrito nela. Estes sete picos, os picos de Branagh, estão localizados perto de Lima, Montana. Quem se lembra o que os diferentes picos representavam? Gabriele? O Ministério do Irmão Branagh. Sim, muito bem, o Ministério do Irmão Branagh. E o sétimo pico soletrou o seu nome, sete letras em cada nome. William Marion Branagh. Os três picos notáveis que constituem os picos de Branagh representaram a sua primeira, segunda e terceira puxadas. O sinal eterno é o nome dele escrito nas montanhas. O Arizona é outro estado do oeste sobre o qual nós falaremos hoje. Ele está localizado na parte sudoeste dos Estados Unidos, na fronteira com o México. Grande Cânion. Na parte noroeste do estado está o Grande Cânion, que é considerado uma das sete maravilhas naturais do mundo. É um lugar inspirador e lindo para se visitar. Curiosidades. O Grande Cânion tem 446 quilômetros de comprimento, até 29 quilômetros de largura e mais de um quilômetro e meio de profundidade em alguns lugares. O Grande Cânion é maior em milhas quadradas do que o estado Ilha Holt. Flagstaff. Flagstaff está localizada no norte do Arizona. Este é um lugar agradável e eu sempre quero chamá-lo de Mastro de Bandeira ao invés de Bandeira, bem no topo da colina aqui, vejam. Isso é devido à alta elevação em Flagstaff. Essas montanhas estão cobertas de neve, assim como as montanhas de Montana, onde os picos de Branagh estão localizados. Phoenix. O Irmão Brana saiu de casa quando era jovem e foi para o aeste onde pousou em Phoenix. É aqui que está a história familiar que todos nós amamos. Você é o montador de cavalo a qual aconteceu. Vocês sabiam? Mais de 100 fitas foram gravadas em Phoenix. As únicas cidades com mais gravações são Chicago e Jeffersonville. Tucson. Depois de um tempo, o Irmão Brana voltou a viver em Jeffersonville, mas com a liderança do Espírito Santo, ele e sua família se mudaram de volta a Tucson no final de 1962. O Irmão Brana alugou um apartamento da Irmã Larson enquanto ele construiu uma casa. A sala de estar tem muitos itens significativos relacionados à mensagem, incluindo o caribu, cujos chifres mediam 106,5 cm, o urso pardo de pata prateada, o leão da montanha, um recorde do Irmão Brana, uma truta, recorde e muitos outros itens. Alce de lua de mel da montanha Yuriken, de 1941. O rifle que o Irmão Brana usou para atirar nos esquilos os quais ele trouxe à existência. Tucson é o último lugar onde a última mensagem de fita, comunhão, foi pregada. O Irmão Brana gostava de chamar Phoenix de Jericó e Tucson de Jerusalém. Ambos são ambientes desérticos e certamente estão cheios de significado espiritual. É interessante observar que as cordilheiras ao redor da cidade de Tucson contêm a sigla CHRIST. C de Catalina, H Huachuca, R Rincon, S Santa Rita e T de Tucson. Na cordilheira de Catalina, há muitos lugares e trilhas especiais onde o Irmão Brana ficava sós com o Senhor. É aqui, em um lugar chamado Rocha do Dedo, que a nuvem âmbar, como uma nuvem em forma de funil, foi vista pelas pessoas em Tucson. Mesmo em idade escolar, as crianças saíram da sala de aula para ver este incrível fenômeno. Este é o lugar onde o Irmão Brana recebeu a mensagem Casamento e Divórcio. Cânion Sabino O Cânion Sabino está localizado dentro da cordilheira de Catalina e é um lugar especial onde aconteceram inúmeros eventos. Um lugar conhecido como Rocha do Púlpito por muitos crentes foi onde a espada do rei desceu nas mãos do Irmão Brana. Está localizado aqui. Irmão Brana referiu-se a este lugar como uma meixa onde as águias estavam voando. Não muito longe deste lugar, o Irmão Brana estava escalando alto e ele ouviu o Senhor lhe dizer para colocar suas mãos numa grande rocha e orar. Enquanto ele estava orando, o Senhor perguntou ao Irmão Brana, no que você está encostado em cima do teu coração? Quando Irmão Brana levantou-se e olhou, ele viu águia escrito na rocha de quartzo branco. O Monte Leman fica a uma hora do norte de Tucson, encoronado. A floresta nacional é o Monte Leman, que é o pico mais alto na faixa de Catalina, medindo 2.791.054 metros acima do nível do mar. Monte Pôr do Sol 40 milhas a nordeste de Tucson fica o Monte Pôr do Sol. Certamente é um lugar de significado especial para todos os crentes. Este é o lugar onde o Irmão Brana estava tirando os espinhos de suas calças. Quando ele ouviu a terrível explosão e os sete anjos perante ele, estava recebendo sua comissão para voltar a Jeffersonville e pregar os sete selos. Enquanto nós estamos pensando sobre isso, vamos todos ficar em pé com nossas Bíblias e abrirem Apocalipse 10.7? Vocês em casa, fiquem em pé, por favor. Vamos ajudar nossos irmãos e irmãs a encontrarem Apocalipse 10.7. E vamos ler isso juntos. Todos prontos? Vocês aí em casa estão prontos? Vamos ler juntos, por favor. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será consumado, como ele declarou aos seus servos os profetas. Quão maravilhoso podem se sentar, obrigada. Deus nos enviou um profeta para nos revelar os mistérios de Deus. Em outra explosão tremenda no Monte Por-do-Sol, o julgamento foi pronunciado na costa oeste. Crentes de todas as partes têm vindo ao Monte Por-do-Sol para verem que muitas pessoas acreditam ser o perfil do irmão Brana na encosta do monte. Não é legal que os crentes vejam o perfil do irmão Brana esculpido no monte pela mão de Deus? E também eles podem ver o nome dele escrito nos picos de Brana. Quão grande é o nosso Deus por nos dar estes lembretes? Casa do Baker. Aqui, a casa do Baker, em Serra Vista, é onde o irmão Brana chamou de parte detrás do deserto. Foi onde ele pregou o dia da vitória e xalom numa pequena reunião em casa. E eu sinto que a minha mensagem esta manhã é dirigida à igreja do Deus vivo, entendem? E eu creio que esta é uma porção dela sentada aqui esta manhã. Clima. Nós sabemos que as montanhas influenciam o clima. Em Montana, a divisão continental influencia o clima causando ar mais seco em um lado, no lado leste, e umidade no outro lado, no lado oeste da divisão. A divisão continental separa onde a água se escoa. Parte dela se escoará para o Oceano Pacífico, enquanto as outras se escoarão para o Oceano Atlântico. A grande divisão que atravessa Montana é a divisão mais conhecida da América do Norte. A grande divisão causa dois climas diferentes em Montana. A parte oeste do estado tem verões frios e invernos a menos, enquanto a parte oriental do estado tem verões mais quentes e invernos mais frios. Vocês sabem por que o lado leste de Montana tem invernos mais frios? O ar frio é mais pesado e mais denso do que o ar quente, por isso ele circula em baixas altitudes. Quando o ar está super frio, muitas vezes não se consegue voar alto o suficiente para passar sobre as montanhas da grande divisa. Portanto, a maior parte do ar frio fica preso no leste, a menos que ele encontre o caminho por uma passagem ou por um ponto baixo nas montanhas. É comum ver temperaturas de inverno de 4 graus negativos em Kellispell, Montana, e 32 graus negativos em Great Falls, Montana. Ao contrário dos dois climas de Montana, o Arizona tem um estado diversificado com cinco climas diferentes. Aqui está outra coisa que o Mombrana diz a respeito do Arizona. Que país estranho! Lá em cima eu posso estar aqui no deserto, onde está 26, 32 graus agora mesmo, e 30 minutos sendo 2 metros e meio de neve, vejam, no topo da montanha. Nós estávamos em Phoenix recentemente, estava a 6 graus negativos, ou algo em torno de 2 graus negativos na piscina aquecida, pessoas nadando, e a cerca de 40 minutos de carro estava a 40 graus negativos em Flagstaff. Essa é a diferença em relação às correntes ascendentes e o deserto. O Arizona tem neve e frio nas montanhas, e então há o deserto. Existem quatro desertos que estão na Arizona. Eles são o Grande Basin, o Chihuahua, o Mojave e o Sonoran. Cada um desses desertos tem vegetação diferente. Por definição, um deserto normalmente não recebe mais do que 25 centímetros e meio de precipitação de chuva. Isso torna o ambiente muito seco e árido. Mas vocês sabiam que a Antártica também é considerada um deserto? O Arizona tem uma estação dos ventos. Essa estação vai de junho a setembro. Esta é uma estação muito chuvosa. Os ventos são causados pela reversão da direção do vento sazonal. Isso é similar a quando você vira a direção no pequeno interruptor do seu ventilador de teto do verão para o inverno. Durante os meses de inverno, os ventos sopram, ar seco da Califórnia e Nevada, e mudam para a direção sudeste vindo do Oceano Pacífico e do Golfo do México. Eles trazem precipitação às vezes, tempestades de poeira com inundações pesadas, relâmpagos e até mesmo calor extremo. O Arizona é conhecido por ser um estado ensolarado. Agora, é claro, nós entendemos como é que as nuvens se formam durante a estação dos ventos e trazem a chuva. No entanto, eu estou pensando numa nuvem sobre a qual a ciência não entende. Alguém sabe de qual nuvem eu estou falando? A nuvem sobrenatural. Absolutamente! Esta é uma nuvem sobrenatural que foi vista por cima do Arizona em 28 de fevereiro de 1963. Agora a ciência tirou a foto dela, vocês viram. Saiu na imprensa associada para notícias. Eles não sabiam o que era aquilo. Havia uma nuvem suspensa a 42 quilômetros de altura. Isso é 24 quilômetros ou 32 quilômetros, mesmo acima de onde a neblina está. Eles não sabem o que está acontecendo e estão tentando investigá-la. E ali, bem embaixo dela, estava eu e aqueles sete anjos fugindo suas vozes daqueles sete selos que estavam lá. E a testemunha, três de nós, como testemunha das coisas que foram profetizadas na fita. Senhores, é isso o tempo? E agora eles estão tentando descobrir. Isso é um mistério para eles. Esta nuvem aqui era um mistério para eles, mas não para a sua noiva. Por que eu achei isso tão misterioso? Vocês aí em casa sabem? Ela estava 32 quilômetros mais alto que a água. Nós sabemos que esta não era apenas uma nuvem sobrenatural, mas foi uma visitação sobrenatural de anjos. Agora, o deserto é um ambiente hostil. Quando nós estávamos aqui da outra vez, todo mundo adoeceu. A mudança daquele clima realmente quente para este clima frio que vocês têm aqui. Eu sei que vocês acham que isso não é legal, mas vocês que vieram ao horizonte uma vez, fazia 43 graus na sombra quando eu saí na outra manhã. E depois, por volta da meia-noite à noite, quando o ar fresco descia das montanhas, ainda estava 35 graus e meio. Vejo, isso é a meia-noite quando o ar fresco estava descendo e assim é... Aquele lugar é bom no inverno, mas é para os escorpiões e para os lagartos no verão, não para seres humanos. Até mesmo todos os animais fogem para as montanhas. Eles simplesmente não aguentam. Animais. O Amombrana disse que aquele lugar é bom no inverno, mas é para todos. Vocês que estão em casa, o que ele disse? Aquilo é para os escorpiões e os lagartos no verão, certo? Agora, répteis e outras criaturas de sangue frio dependem do seu ambiente para regular a temperatura do corpo. De manhã, vocês verão saírem as criaturinhas e os restantes nas rochas para se aquecerem assim que os seus corpos se aquecerem. Eles descerão nas rochas e encontrarão as fendas para se manterem na sombra. Mas no inverno, os répteis e suas outras criaturas de sangue frio, eles fazem algo um pouco diferente do que nossos animais de sangue quente fazem. Eles hibernam. Nossos animais de sangue frio fazem algo chamado contusão durante a temperatura corporal mais baixa. E o metabolismo deles fica mais lento, assim como seus movimentos corporais. Por causa disso, eles não precisam de muita nutrição para manterem seus corpos. Um Arizona, Arachnidium, como escorpião casca do Arizona. Ele sobrevive a temperaturas abaixo de 70 graus, abrigando-se em ninhos de agrupamento. Os escorpiões do Arizona são claros, marrons e coloridos e chegam a ter cerca de 7,62 centímetros de comprimento. É o escorpião mais venenoso da América do Norte. É por isso que é importante, quando vocês estiverem no deserto, sacudirem os sapatos antes de calçá-los. O que é realmente legal sobre os escorpiões é que à noite você sai com uma luz negra e o escorpião brilhará. Muito legal, não é mesmo? O monstro de Gila. O monstro de Gila é um dos dois únicos lagartos venenosos do mundo. Este lagarto colorido com sua pele preta e padrões brilhantes de rosa e laranja parece interessante, mas fiquem longe. Este é um lagarto que se move lentamente e atinge cerca de 22 a 35 centímetros de comprimento. E ele fica ativo durante o dia. Nem todas as criaturas do deserto são de sangue frio. Há muitos animais de sangue quente que chamam o deserto de lar deles. Um animal de sangue quente é capaz de regular a temperatura do seu corpo. Portanto, eles podem viver em muitos climas diferentes porque eles não dependem das temperaturas do dia. Na poesia, o irmão Brana menciona o lobo. Alguém sabe o que é um lobo? Vocês que estão em casa sabem o que é um lobo? Já viram um? Este é um lobo cinzento mexicano. Ele tem pelo cinzento e castanho claro. Suas pernas longas e corpo lustroso tornam ele um corredor muito rápido. Ele prefere viver em habitats tais como as florestas e os arbustos na montanha. O lobo costuma comer duas vezes por semana, mas ele consumirá nove quilos de carne numa refeição. Oh, será que isso é muita carne? O lobo é o lobo mais ameaçador do mundo. Agora vocês não verão o lobo em Montana, mas verão o seu primo, o lobo cinza. O leão da montanha. Ele é um gato reservado que gosta de viver em terrenos rochosos. É também chamado por outro nome como puma ou cougar. Ele não ruge como suas variedades de leões africanos. Ele sobe a 80 quilômetros e meio por hora e pode saltar horizontalmente de 12 a 14 metros, verticalmente 5 metros e meio. Em 1965, Mombrana ganhou o recorde do estado do Arizona, do leão da montanha. Vocês podem ver essa vida empalhada como um recorde na sala de estar em Tucson. Vocês sabiam que leões da montanha vivem em 16 estados diferentes? Montana é um deles. Na verdade, metade de Montana é considerada território do leão da montanha. Os leões da montanha aproveitam as montanhas e em qualquer lugar eles podem encontrar um servo para o jantar. Alguém se lembra que o irmão Bran e os irmãos estavam caçando quando, no monte por do sol, quando os sete anjos apareceram? Vocês em casa se lembram que ele estava caçando? Ravelinas. Isso mesmo. Essa é uma palavra interessante na ortografia, o espanhol J para Ravelina. Isso é pronunciado com som de H. Me parece, eles dizem, eu ouvi um sujeito uma vez subir lá enquanto eu estava esperando o Billy, ele disse, entrou e disse, senhora, será que você poderia me dizer, estava no restaurante, onde está São José? O quê? São José. Esse lugar não existe. Disse, aqui? Está aqui, bem no mapa. Disse, aquele é San José. Ele disse, ó. Disse, disse, de onde você é? Ele disse, Kentucky, ele disse, bem aqui, disse, todos os J são Hs? Bem, disse, em Kentucky nós chamamos J de J e H de H? Disse, eu, eu não sei como vocês fazem isso aqui, disse ele. Ela disse, eu percebo que você está a serviço. Ele disse, senhora. Disse, quando você sai do serviço? Ele disse, ó, perto de Rune ou Rule, eu acho. Ele pegou aquilo bem rápido. Em junho ou julho, ele disse, Rune ou Rule. E, portanto, todos esses nomes espanhóis, eu confundo todos eles. Ravelina são frequentemente chamados de porcos, Ravelina, mas eles não fazem parte da família dos porcos. Na verdade, eles fazem parte da... eles são chamados de javalis com coleira. Eles crescem no tamanho de um cachorro pequeno e são pretos e cinza e coloridos. Eles têm deficiência visual e confiam no olfato, falam a respeito do olfato deles. Eles são fedorendos e você sentirá o cheiro de um ravelina antes de ver um. Os ravelinas vivem em grandes grupos familiares, gostam de viver onde o clima é quente. Eles são considerados onívoros, comem plantas e outros animais. Mas eles preferem plantas tais como a pera espinhosa, o feijão mesquite e o agave. Mas eles não deixarão passar um réptilzinho ou um inseto se encontrar em um. Plantas. O Arizona é o lar de todos os diferentes tipos de vegetação. Nós aprendemos em nossa lição Colorado Criações, que o tipo de vegetação depende do seu clima. Lembrem-se de que os pinheiros podem crescer no alto das montanhas. Porém, eles também podem crescer nas montanhas do Arizona. Portanto, nós temos pinheiros em Montana e pinheiros no Arizona. Ao contrário dos pinheiros da vegetação do deserto, como vocês podem ver aqui, precisou adaptar-se a longos períodos de seca e calor. O irmão Brana nos ensina o que a falta de água faz com as folhas das plantas do deserto. E agora, vocês podem aprender outra coisa no deserto, que eu acho que nos valeria a pena olhar. Todas aquelas agulhas de cactos. Quando eu vejo aquelas agulhas, eu não creio que haveria uma máquina capaz de afiar uma tão afiada. Meu filho poderia dizer amém a isso, porque nós tivemos que tirá-las dele o dia todo ontem. E agora... Se aquele pequeno cacto estivesse na minha região, ele se desdobraria e seria uma bela folha macia. Porque o que ele é, ele é uma folha enrolada. E a natureza o aguçou daquela maneira e é assim que ele se protege. Pode ser bom nós pensarmos nisso por um momento. Agora, coloquem água neste deserto e deixem-o aqui por vários anos. Aquele cacto viria com folhas nele e seria macio. E é dessa forma que as igrejas ficam às vezes quando nós corremos sem água espiritual. Nós apenas nos enrolamos bem apertados e grudamos um no outro. Mas coloquem água nele, ele amolece e fica flexível. E eu penso que... É para isso que nós temos igrejas. É onde nós podemos ter água espiritual. Para nos manter dóceis e macios, para que Deus possa nos usar e flexíveis. E não colando um no outro, mas apenas colocando-o suave e dócilmente no ombro do outro companheiro. E cada um de nós carregando os fardos uns dos outros e assim cumprirmos a lei de Cristo. Nesta citação, o irmão Brana diz que o seu filho deparou-se com as agulhas do cacto. Na verdade, demorou o dia todo para retirá-los. Ai, quantos de vocês já entraram em contato com essas partes espinhosas e pegajosas da planta? Não é confortável, não é mesmo? Vocês não querem se deparar com os cactos espinhosos do deserto, não é? Portanto, o que causa a diferença entre um cacto espinhoso e uma folha macia? Vocês que estão em casa, será que vocês se lembram do que o irmão Brana diz? Foi isso. Água. Correto. A água causa uma folha macia. Um dia, a falta de água faz com que uma folha se enrole e se transforme num cacto desagradável. Tendo água, fará com que ela se desdobre numa folha macia. O irmão Brana usa isso como um exemplo para nós cristãos. Quando estamos cheios da água espiritual, nós somos suaves e dóceis e carregamos os fardos uns dos outros. Nós precisamos ser constantemente regados pela palavra de Deus. Como é que podemos fazer isso? Bem, nós podemos ouvir as fitas, apertar o play o tempo todo. Nós temos a rádio, a voz. Podemos nos apoiar na palavra de Deus. Basta inclinar-se aqui, ler e absorver tudo. E isso nos mantém amolecidos e nos mantém prosseguindo, pois nós podemos estar com os outros e ajudá-los com seus fardos. E também é útil permanecer na presença do Senhor Jesus. Sendo assim, quando nós precisamos do Senhor, Ele está bem ali. Vamos dar uma olhada nas Escrituras para a mesma comparação. Todos vocês, por favor, fiquem em pé. Vocês em casa também ajudem nossos irmãos e irmãs a encontrarem Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Ele se encontra no Antigo Testamento. Muito bem, vamos ler tudo juntos. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 7 e 8. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não tem medo quando chega o calor, mas a sua folha permanece verde e não se preocupará no ano de seca nem deixará de dar fruto. Amém. Obrigada. Podem se sentar. A quem é comparado o homem que confia no Senhor? Vocês que estão em casa se lembram do que vocês leram aí? Isso mesmo. Uma árvore plantada junto à água com raízes profundas e folhas verdes. Será que a seca pode prejudicá-la? Não. Aquela seca não pode prejudicá-la e, na verdade, ela ainda dá frutos. Ela tem raízes profundas e muita água. Assim como nós, queremos continuar nos derramando nessa água espiritual da fita para que produzamos fruto, o fruto do Espírito. Saguaro. Na fita, o Mombrana menciona o cacto saguaro. Esses gigantes são os maiores cactos da América do Norte. Eles têm um crescimento muito lento e têm uma vida útil de mais de 150 anos. Na verdade, eles crescem lentamente. Após dois anos de crescimento, eles podem ter apenas 0,635 centímetros de altura. E, então, após 75 anos, eles podem desenvolver seu primeiro bairro. Curiosidade sobre o saguaro. O saguaro é pronunciado suwarrow. O saguaro mais alto mede 23,77 metros de altura. Os saguaros são encontrados apenas no deserto de Sonora. Um saguaro totalmente hidratado pode pesar até 1.632 a 2.177 quilos. Isto é mais pesado do que 1.700 tablets. O seu fruto é comestível. Na verdade, a maioria das frutas do deserto é comestível, tal como a pere espinhosa e os feijões mesquita, os quais as ravelinas gostam de comer. Qual caminho também é conhecido como cacto saltador? Vocês acham que um cacto pode saltar? Não, eles realmente não podem saltar. São chamados de cactos saltadores porque suas articulações são muito frouxas. Portanto, basta passar por eles. Eles ficarão lá e são cactos. Formam uma farpa atrás deles. Essa farpa se forma para trás e grudará em você. Portanto, nós precisamos ter muito, muito cuidado ao andarmos pela floresta e termos respeito por esses cactos, o conjunto de cactos. Se vocês se lembram do início da lição, é quando o esquilo de aparência estranha pulou no cacto Lachoya e o Irmão Brana recebeu a sua cura. O cotilo. O Irmão Brana também menciona a planta o cotilo na fita. Este aqui. O cotilo tem longos paus espinhosos que criam o arbusto como cacto. O cotilo, quando o Irmão Brana estava caçando na montanha por do sol, ele pendurou um pedaço de papel naquele cotilo. O bilhete dizia para onde ia. Foi aqui que ele tirou o espinho da calça. A planta o cotilo é um dos cactos mais fáceis de se identificar no deserto. Quando tem umidade suficiente, ele crescerá 5 centímetros de folhas desses espinhos e na primavera ele terá um tubo vermelho como flores. Aqui está uma foto de um cotilo que não recebeu a umidade, por isso ele é muito espinhoso. E em seguida há uma foto com a folha macia. Observe essas lindas folhas macias de 5 centímetros que a umidade traz para o cotilo. Deus providenciou um meio para as plantas do deserto se adaptarem ao clima seco e árido no qual elas vivem. Elas não recebem muita chuva na estação dos ventos. Quando elas passam pela maior parte da chuva, isso permite que elas absorvam a água de suas raízes ou se espalhem perto da superfície, ou elas irão para o fundo para que possam se agarrar a essa água. Deus também preparou nossos cactos para sobreviver em aquele período de tempo quente e seco. Se vocês olharem para um cacto, ele tem uma cobertura de cera por fora, de modo que mantém a umidade lá dentro. Quase como se vocês tivessem algo úmido e coberto de papel encerado. Isso evita que resseque. E se vocês observarem todos esses espinhos aqui, a luz do sol sobre ela dará um pouco de sombra para a planta e a impedirá de evaporar muitas das águas rapidamente. Há tantas coisas que tornam o oeste especial e nós não tocamos em todas elas. Sabemos que ao longo do tempo, profetas e sábios foram moldados no deserto. Moisés foi, Elias foi, e o nosso mensageiro da sétima era da igreja foi. Quão gratos nós somos porque o irmão Brana encontrou Deus no deserto e ele trouxe a palavra de Deus de volta para nós. E tudo o que nós temos que fazer é apertar o play para ouvirmos a palavra do Senhor. Quão gratos porque o irmão Brana se rendeu, o que lhe permitiu ouvir o que Deus tinha a dizer. Nós queremos ter o cuidado de regarmos isso diariamente em nossas vidas, orando e apertando o play. Nós queremos colher os frutos do Espírito. Nós abordamos muitas informações nesta lição e para ajudar vocês a revisarem todas essas informações, vocês podem clicar no link no site e podem imprimir a planilha. Haverá todos os tipos de plantas sobre as quais falamos, os animais sobre os quais falamos, e as montanhas. Nós tivemos os picos de Brana e Montana, falamos sobre os diferentes lugares no Arizonos, quais estão nas planilhas também. Deus abençoe a todos vocês. Solicite planilhas do trabalho Oeste ao irmão David Erikson no WhatsApp. 150-259-90020 ladder 1 0 3 4 Obrigado.